Vamos ao dia da sorte, porque é sorte, é a FECAPI. 51, 60, 50, 28, 29, 40, 44, 33, 03, 06, 25. E os sortudos que dividiram o valor de um iPhone 12 são... E hoje ainda tivemos mais 82 sortudos que bateram na trave com 4 dezenas. E vão dividir o prêmio de 5 mil reais. É sorte, é a FECAPI, esse é nosso!